Pô, bô, tá com pressão no teu popozão Te encher de tesão, minha menina Pô, pulo já teu cabelo, dá linguada no grelo E teu chave de choque, se tá aqui a pica De lado, de lado, de lado, de lado de quatro Eu pego essa piranha, piranha, piranha Eu encaixo você, seguro o bito e empurrei Cordeu a fronha, eu sei como é que é Esse tipo de mulher, de mulher, de mulher Seguro na nuca, ela na minha cintura E calimba, me fez um cafuné E calimba, me fez um cafuné Vamo lá Pô, bô, 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 tá com pressão no teu popozão Pinte cheio de tesão, minha menina Pô, pulo já teu cabelo, dá linguada no grelo E teu chave de choque, se tá aqui a pica Caralho! Me foda, befoda Pô, bô, tá com pressão no teu popozão Pinte cheio de tesão, minha menina Vou puxar teu cabelo, dar linguada no grelho Me deu chave de choque, se eu te taquei a pica Caralho, me fode, me fode, me fode Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado